fala operador seja muito bem-vindo então vamos lá vou ensinar duas coisas aqui tá então a primeira é a estratégia do 500 popular tá então como que pegamos 500 pontos e a outra o pessoal ficou com dúvida mandei um print em um certo grupo tal e e daí veio a dúvida eu mandei o print que eu tinha feito dois mil pontos tá na operação e daí ficou a dúvida pessoal será que ele pegou com um contrato dois mil pontos foi com mais contratos pessoal é com mais contratos tá porque que na boleta aparece mais pontos eu vou mostrar para vocês como que configura tá e vou mostrar como é que pega né na verdade para fazer dois mil pontos tem que realmente acertar a mão né não é tão fácil também então vamos lá vem aqui em negociação tá configurações e vai abrir aqui essa janela você vem aqui em negociação de volta tá poderia ter notificações outras coisas mas você vem negociação tá aqui vai estar no teu o teu profit tá média ponderada você vem que troca por somatório tá quando você trocar por somatório você vai ver que o ponto vai começar a somar por contrato por exemplo você fez 100 pontos com 5 contratos ele vai somar aqui tá quantidade de pontos que você fez então você fez 500 pontos se você for é 100 pontos com a média estratégia ponderada vai aparecer aqui só 100 pontos com 5 contratos tá quem trabalha com pontuação igual nessa estratégia a gente quer pegar quantos pontos 500 pontos tá a mas se eu entrar com mais contratos aí você quer fazer mais pontos beleza e como que você fez os dois mil pontos porque entrei com 5 contratos tá vou explicar todo dia eu mostro para vocês a mesma estratégia do mesmo jeito tá entrando aqui com os 5 contratos parcializando tá se der reversão então essa aqui é uma estratégia bem simples tá que acaba pagando diariamente então vamos posicionar as ordens agora então novecentos e dez a gente coloca aqui uma venda tá então que ando de 60 minutos quem não conhece a estratégia tá aí na playlist tá então pega os primeiros vídeos ali tem bem no detalhe como funciona tem uma série de vídeos então pessoal realmente tirar dúvidas quando reverte quando reverte e se der compra a gente vem aqui no 365 beleza beleza veja que eu busco pontos eu não busco dinheiro tá o dinheiro é consequência de eu acertar o trade tá então a gente tem que aprender realmente a buscar a pontuação eu vou deixar o resultado em pontos para vocês verem como que funciona tá vou avançar um pouco mais aqui então 959 perto do né do realmente das fechamento do que é do de uma hora tá a não vai dar ter que tirar ordem daqui senão ele não deixa eu avançar o replay aqui tá o opa tava descendo mais então até foi bom tá um novecentos e cinco esperar mais um pouquinho qual a atenção mais coisa entra mercado que tá tá vindo tá vindo forte eu tenho que esperar exatamente né um tique abaixo do rompimento e 160 princípio vai ser isso aí vamos lá só mais 20 segundinho segura aí então vou mostrar para vocês como funciona a pontuação pode deixar a ordem já uma travada pegou tá então se bater o take aqui com dois contratos ó vamos lá se eu coloco aqui ó quatro contratos com cem pontos aqui vai aparecer 400 pontos tá é assim que funciona a anda então entendi então se eu tô com quatro contratos faz 100 pontos eu faço 400 pontos é isso tá se você tiver com um contrato com a média ponderada tá você vai fazer quantos pontos sem pontos vamos trocar aqui no meio do trade ó 450 pontos beleza beleza vamos mudar aqui no meio três para vocês verem média ponderada se eu tiver que a média ponderada eu fiz só 85 pontos no momento que ele bateu aqui ó eu fiz os 100 pontos tá quer ver ó na hora que ele tiver aqui embaixo ó tá lá 100 pontos tá então é que funciona então realmente eu gosto de deixar assim para vocês verem né a quanto que você busca de ponto diariamente tá a gente tem que aprender quantos pontos a gente vai buscar tá a andar mas eu pego forte eu pego com 50 contratos então já não é para você isso tá então realmente pega lá até os 50 contratos em contratos aí e pega até os 100 pontos por dia aí tá excelente tá então vamos lá vamos se preparar aqui então se preparar aqui então acabei deixando os contratos aqui se reverter a gente vai reverter aqui vezes 3 tá ou vezes 5 tá então nesse momento aqui a gente vai reverter vezes 3 então eu vou ser com 15 contratos 865 tá então tá lá 500 pontos ó se reverter ó vamos lá se o trade desce daqui até aqui ele vai me dar mais os meus 500 pontos desse último contrato tá então se eu tava com 400 eu vou ficar com 900 pontos under e eu que busco só realmente 100 pontos mesmo se eu entro mais alavancado pouco mais contrato então é uma forma mais fácil de você ver quando vai bater aqui é teus teus 500 pontos que 500 pontos dá se não me engano 100 reais tá então lá tá dando 80 porque deu 400 com mais um pouquinho já bate seus 500 pontos aí você já pode parar teu 3 de setor intenção realmente pegar só os 500 pontos beleza então vamos lá mas a estratégia a estratégia ela é 500 pontos a partir do rompimento tá então do rompimento a gente vai buscar realmente os 500 pontos agora vou acelerar aqui para o vídeo não demorar para gente pegar o final da operação e ver o que acontece tá nesse momento tô revertendo vezes três porque eu tô descarregado de contrato e é tá vamos lá então cinco contratos vezes três tá então beleza se eu tivesse entrado com os cinco contratos e não tivesse parcializado a ordem eu teria que reverter vezes cinco tá porque porque candle de 60 minutos são candles relativamente grandes tá vamos ver quantos tem mais ou menos esse aqui ó esse que tem esse com candle pequeno candle pequeno costuma reverter posição tá mesmo assim mesmo carregado de contrato a gente pode parcializar os contratos tá geralmente eu parcializo o contrato dificilmente carregar todos os contratos que imagine 10 vamos subir aqui com mais de 10 contratos por exemplo se é a reversão a reversão então é quando batesse aqui por exemplo 10 com 10 contratos 500 pontos daria 5.000 pontos aí aí já é demais né então assim nessa nesse tipo de operação eu sempre busco ali entre 2.000 pontos 1.500 2.000 pontos então um resultado bem legal na faixa dos 400 reais aí por dia beleza mas isso é depende do operador lembra que eu sempre falo para vocês ter pelo menos menos mil reais por contrato então se eu tô entrando com cinco contratos quer dizer que tô entrando com 5.000 reais tá então 5.000 reais para você tirar 400 por dia é não chega a ser 10% do capital mesmo assim já é uma meta um pouco maior tá então realmente faça as contas tá entra bonitinho tá certinho aí beleza então tá eu vou dar uma pausa aqui o vídeo já tá com oito minutos e já volto com vocês aí para a gente ver se ele rompe aqui ou ele vai reverter eu deixa eu vou mostrar para vocês também a operação tá então esse resultado de pontos tá então vamos voltar lá negociação configurações tá vai entrar em negociação de volta resultado em pontos da somatória total de pontos ó tá tá querendo reverter ver vamos segurar aqui para ver veja que os pontos estão indo embora tá quase zerou então é ele vai mostrar também pontos tá para vocês quantos pontos negativos você tá então é para frente e para trás beleza então é interessante vocês aprenderem fazer isso tá segurar mais um pouco tá querendo bom acho que eu vou dar uma pausa aqui e se reverter eu volto aqui com vocês só voltando para mostrar para vocês ó então veja ele bateu aqui os 500 pontos tá tão rápido agora na verdade que mas ele tava batendo aqui 500 pontos então realmente quem busca só 500 pontos e utiliza desse dessa parcialização de contrato ver essa meta né em pontos financeira que seria os 100 reais já bateu a meta tá então não vendo em pontos né mas daí ver em 100 reais também batendo 100 reais ali então é assim que funciona tá certo perdoa ou então abriu um novo candle tá então vamos ver o que que vai acontecer e eu volto mostrar para vocês também daqui a pouquinho beleza só para mostrar para vocês vamos ver se ele vai vir tá tá enrolando já volta aí e acabou de romper ali vamos ver que acontece vai reverter posição então com quantos pontos mais ou menos a gente vai ficar imagino né que a gente fique mais ou menos com os dois e o ponto caso reverto ó faltou só um golinho para reverter ó veja aqui em pontos ó então agora eu tô perdendo quantos pontos 500 600 pontos olha veja porque eu tô com mais contratos então conforme o preço vai subindo a gente vai parcializando o contrato tá é assim que funciona veja lá tá dando 400 500 qualquer golinho para cima já tá dando bastante pontos ó e tirar essas ordens pouco daqui então se subir aqui ó por exemplo ó vamos lá se o preço vier até aqui com essa quantidade de contratos ele vai dar já na faixa ó 250 vai dar perto de de 2.000 pontos já se não me engano 1500 pontos alguma coisa assim vamos ver que já é para dar na faixa disso você pode parcializar no contrato tá e e então o que eu sempre ensino para vocês parcializar um pouco de contrato com 100 pontos você começa a parcializar contrato com os seus 240 250 pontos parcializa mais um pouco de contrato tá e o resultado vai ser o resultado financeiro beleza mas você olhando em pontos você consegue ver agora está comigo 500 2000 pontos para trás então só para frente não para trás também olha mil pontos para trás quanto que é mil pontos para trás é 200 reais ó tá batendo perto dos 200 reais é assim que funciona é lógico que eu tô muito acelerado aqui para mostrar para vocês mas ó mil pontos para trás lá 200 300 reais ó 1400 1500 pontos tá então é assim que funciona então como a gente alavancou operação tá dando mais pontos tá então lógico quem tá vendo os outros vídeos a operação não é assim que eu faço costumo reverter com menos a mão um pouco mais leve para vocês verem e tal tá mas você sobe com menos contratos né logicamente então se a gente tava com um contrato eu tive que reverter com menos contratos tá só para vocês verem aqui realmente a operação e em pontos tá aqui ó ó tudo lá com 1.000 pontos 1.200 1600 1700 opa nem finalizou operação pera aí comprar de volta ó resultado da operação vai bater aqui mais ou menos né então vamos lá então quando bater os nossos 2.500 pontos tá então com mais 250 pontos pontos eu vou para 2.700 pontos isso é o resultado em pontos tá então você faz isso por cada um contrato beleza então reais 500 reais então 2.500 pontos é igual 500 reais quando você vê alguém cá tô com 2.500 pontos pessoa tá com 500 reais até com 2.000 pontos tá com 400 reais e assim por diante tô com 1.500 pontos tá com 200 reais tá então é assim que você faz a conta operador vamos ver certinho que dá os 500 pontos aqui um pouquinho ó no 860 então ali que tá o take da operação tá do 500 popular então vou deixar ali só para ilustrar tá então para mostrar como ó vou dar um zoom aqui para vocês verem ó os pontos ó deixa eu puxar o gráfico mais para cá ó então veja aqui tá o resultado em pontos se eu fosse mostrar para vocês o resultado da soma da média ponderada não seria 2.600 pontos tá então a gente estaria na faixa dos 400 pontos nesse momento aqui quando bater aqui daí sim seria os 500 pontos aqui beleza então nesse nesse cenário que 2.600 pontos tá considerando né a divisão por contrato tá então é como se a gente tivesse feito 500 ó então foi tivesse subido né com o todos os contratos não é que eu pegue não vocês entenderam não é que pegou uma pernada aqui eu peguei mil pontos pontos e daí a operação desceu eu peguei mais 300 com o contrato aí subiu peguei mais 300 aí desceu não isso aqui é o resultado em pontos tá é uma somatória isso aqui é bom para você se controlar no teu trade buscar uma meta de pontos por dia tá quem busca dinheiro ou quem busca pontos eu gosto de buscar pontos tá então a meta legal de 2.000 pontos é uma meta boa tá então de 1.000 a 2.000 pontos então é bacana você fez tá se usar mais contrato vai chegar mais rápido no ponto mas tem que lembrar que o ponto é para frente é 2.000 para frente mas poderia ter sido 2.000 para trás também tá então então é só para vocês entenderem realmente como que funciona essa opção então vai negociação configurações novamente mostrar para vocês resultado de ponto negociação de volta resultado de pontos somatória tá se fosse média ponderada daí seria outra pontuação beleza então é isso tá espero que se inscreva no canal do vídeo se ficaram com dúvidas falem aí que a gente vai e grava outro vídeo para vocês ensinando de volta beleza então grande abraço e até o próximo vídeo valeu